Fala aí galera, estou mostrando hoje o Isabel, rodado dia 6 de agosto de 2016, hoje são dia 23 de setembro, para vocês verem como é que ela está, já floreu, agora está no chumbinho que se chama. Vocês podem ver que foi tirar duas folhas embaixo, para dar mais claridade a ela, como eu mostrei no outro vídeo, o dia que eu estava fazendo, aí vocês podem ver como é que ficou, como que ela está agora, no outro vídeo ela estava apenas começando a florar. Uva Isabel, aqui tem a Isabel comum, de 120, 130 dias, e temos a Isabel precoce, mais aqui embaixo, aqui ó, as daqui é Isabel precoce, com 90 dias ela está madura, 90, 100 dias no máximo. Vocês podem olhar pela folha, tudo é igual, praticamente igual, só que a única coisa é que ela madura antes, mais rápido. Aqui ó, Isabel precoce, vocês podem ver que ela está aqui, esse pé aqui, esse daí é Isabel precoce, se você olhar esse daqui, que é Isabel comum, é a mesma coisa. Pela folha, vocês podem ver, vocês podem ver que as folhas estão bem sadias. Aqui o espaçamento é mais junto, dois por dois. É isso aí, valeu galera.